E o segundo dia de provas do Enem 2016 está chegando ao fim. Muitos alunos já começaram a sair. O que você achou da redação? Acho que foi um tema interessante. Falou sobre a intolerância religiosa, da grande violência que tem acontecido. Então, acho que foi um tema bem abordado, que teve bastante influência esse ano. Eu gostei, eu achei melhor do que ontem, porque era dia de exatas. A redação estava com um tema muito legal. Você já esperava esse tema? Já tinha ouvido falar antes ou pegou de surpresa? Eu já tinha ouvido falar, mas eu pensei que não ia ser comentado, porque estava muito em alta. E aí eu pensei que fosse pegar outra coisa.